Música Quando você pensa em relaxar, você pensa em massagem. Mas você já pensou em spa dos pés? Pois é, é isso que o Jordão vai te mostrar hoje. Vai explicar direitinho como uma cadeira maravilhosa é um dos serviços únicos aqui do Tarquini, não é isso, Jordão? Sim, Carla. Essa aqui é a cadeira Rollerball. Ela é uma inovação que nós estamos trazendo aqui para o mercado de São Luís, o mercado de massagem, o mercado de beleza. E ela é uma cadeira com design italiano e ela tem uns diferenciais. Não é só uma cadeira de massagem, ela é uma cadeira de bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar, a gente fala do bem-estar da parte da podologia, que no caso a cadeira tem essa jacuzzi, que ela faz, ela age na área da hidromassagem, da cromoterapia, que é um dos agentes mais relaxantes para os pés que há no mercado hoje. Fora que a cadeira nos dá a massagem, são três tipos de massagem. Tem o shiatsu, tem a massagem relaxante, entre outras, entendeu? Então essa é uma cadeira inovadora que está trazendo um maior sucesso. Isso só aqui no Tarquini? Só no Tarquini. Nós estamos aqui com a exclusividade da cadeira Rollerball, aqui para São Luís do Maranhão. Agora, Jordão, como é que funciona essa cadeira? Porque eu estou aqui, eu quero testar, eu vou testar. Certo. A Carla vai testar o spa dos pés com a cadeira Rollerball, ela é feita de etapas. Primeiro a cliente senta, sente o sensorial da cadeira, que é a massagem nas costas. Ela é uma massagem de drenagem. Então aí a profissional vai começar fazendo a massagem nos pés. Primeiro tem o contato com a água, que é bem interessante. A água já está num ponto bem legal para que não possa haver aquele choque. E vai se fazer os processos de massagem, processos da limpeza, da esfoliação. E é isso aí. Vamos ver o resultado quando você terminar. Quanto tempo dura o spa dos pés, Jordão? É, o tempo de procedimento do spa dos pés, ele vai num total de 35 a 40 minutos total. De puro relaxamento e de puro bem-estar para a cliente. Música Legenda Adriana Zanotto